Música Até porque, se você não tiver prazer com uma pessoa que Deus colocou ao outro lado, você não vai ter com mais ninguém. E infelizmente, infelizmente, nós estamos vendo grandes casos, em uma coisa muito absurda, de pornografia, porque o cônjuge não está correspondendo ao seu papel, não está seguindo princípios bíblicos indicados pelo Senhor em relação ao arossexual. Aí um camarada tem um aparelho desse aqui, ele tem alguns grupos, que talvez até por isso ele não liberou a senha pra mulher dele ver. E aí ele começa a receber umas fotinhas, umas coisinhas, aí ele olha e fala, Jesus, está arrependido. Nossa, é possível isso? Não, está arrependido, aí ele apaga. Aí dá cinco minutos e vem a segunda imagem, uma terceira. Aí ele tem aquele momento que ele está sozinho, porque ele acha que ninguém está vendo. Mas o Deus, o grandão, ele está vendo. E Deus não aprova isso, querido. Aí alguns usam de justificativa. É, mas eu tenho esse subterfúgio porque minha esposa não comparece. Você já falou pra ela que você está nesse estado? Você já procurou entender o que a tua esposa não está junto com você no momento que é necessário e que vocês vão ter essa intimidade? É, porque, tal, querido, que falta uma conversa sincera. Sincera e aberta de que, olha, eu gostaria que eu tivesse mais prazer no meu relacionamento que você fizesse isso, isso. E para, infelizmente, queridos, o desejo do homem, ele é maior do que o da mulher. Não vou falar em 100%, mas na maioria das vezes, sim. O que falta você fazer para que esse desejo seja ainda maior da tua esposa que, de repente, não está tão grande quanto deveria ou quando poderia? A gente precisa olhar pra dentro de nós e falar, o que eu estou deixando de fazer que eu fazia antes, logo no momento que nós nos casamos, que deixava essa mulher num fogo puro, numa brasa, e agora está parecendo uma pedra de gelo. A comunicação é fundamental, mas vocês precisam dialogar para entender aquilo que é necessário e vocês não venham lá pecar, porque, volto a dizer, pecou aqui, traiu aqui, chá era. E por isso que vocês, além dessa conversa transparente que vocês precisam ter, é aquela conversa onde um fica nu diante do outro. E eu não estou falando de nudez de roupa, estou falando de nudez de alma, porque vocês são uma só carne. O casal, o casamento, eles não os tornam iguais. Vocês sempre vão ser diferentes, mas vocês vão sempre fazer ajustes para cada vez mais, entendendo o que é bom para ambos e o que é bom de Deus para o casamento. E muitas das vezes a gente está tirando Jesus do casamento e está tomando as nossas próprias decisões, está tomando a média do casamento e Jesus está ficando do lado de fora. Então, como eu trago Jesus para dentro do meu relacionamento? Quando eu entendo que é dentro da minha casa que os frutos começam a surgir. É dentro da minha casa que eu pratico os frutos do Espírito. É dentro da minha casa que a glória de Deus se manifesta. Então, eu preciso entender o casal o que está acontecendo para que vocês, diante um do outro, tenham a clareza e o despir das situações para saber o que precisa ser ajustado. Agora, conversa é conversa. Não é um aqui e o outro lá no Ceará, não. É os dois no lugar, prestando atenção, em que ambos estão conversando. Porque, às vezes, você acha que o outro está te ouvindo, mas ele não está te ouvindo. Ué, tem coisas que você já falou. Por que ele não fez? Será que realmente você ouviu? Porque existe uma diferença muito grande em relação a isso. Então, como que eu vou proceder? Como é que eu vou acabar com os conflitos do meu casamento? Ou como é que eu vou começar a diluir esses conflitos? Eu preciso ficar nu diante do meu cônjuge. Eu preciso confessar o que não está bom. E eu não estou falando de você pegar vinte pedras e falar assim, você não faz isso. Você não faz aquilo. Você é isso. É por sua culpa que eu sou assim. É por sua causa que eu me tornei, que eu me tornei. Foi você que fez isso comigo. Você e o outro não assumiram a responsabilidade para executar as mudanças. Então, qual é o passo primordial a partir dessa data, a partir dessa hora? É sentar para perdoar. Porque quando você tem uma conversa clara, uma conversa verdadeira, uma conversa honesta, o que está debaixo do tapete começa a subir. Irmãos, é muito triste. É muito triste. Casais de Facebook. Eu estou cansada de olhar Facebook de casal que liga para a gente, fala que está morrendo, que estão se matando. E quando eu entro no Instagram, quando eu entro no Facebook, eu vejo aquela foto assim. Meu coração. Ai, meu coração. Ou então os dois estão assim. Ou então a mulher e o homem estão lá segurando. E a mulher está com a péssima levantada. E o cara está com a mão. Esse daqui que estava matando ontem, e hoje está desse jeito? Uma mentira, uma máscara no casamento, muitas das vezes está naufragando. E por que ele naufraga? Porque não se tem coragem de assumir a responsabilidade de dizer, o nosso casamento precisa ser aprimorado. O nosso casamento precisa de ajuste. Então o processo do perdão começa quando vocês entendem o papel de responsabilidade de um e de outro. E sabe uma das coisas que me deixam muito triste? É quando a gente orienta, quando a gente mostra o caminho e o casal não se mexe. Não executa absolutamente nada. E só fica esperando cair o milagre do céu. Filho, não vai cair. Vocês precisam sentar, se esse é o caso, que em nome de Jesus espero que não seja. Ah, mas eu já tenho 70 anos de casada, já estou acostumada a querer desse jeito. Não, 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 não. Conformismo não é de Deus, mas aprimoramento e aprendizagem vem de Deus. Quem é crente, aprende todo dia. Leia a palavra, muda de caráter. Leia a palavra, consorte o casamento. Leia a palavra, aplica a palavra, vinde as novas. Leia a palavra, confia na palavra, confia em Deus, vive um casamento feliz. Sem Deus, sem Jesus, sem a palavra, sem a busca e sem a união de uma só carne, não cai o milagre do céu. Não cai, irmãos. Precisa se mexer. E o perdão é o primeiro passo. Ah não, mas está tudo bem, eu já perdoei. Se não está gerando mais conflito, não está gerando mais dor, ok, você perdoou. Mas por que você vai de novo? O perdão é o arrependimento que não te deixa mais fazer a mesma atitude. Então, o arrependimento é começar de novo, sim, mas é não praticar mais as velhas coisas. Porque não adianta nada hoje você sair dentro de todo romântico, todo lindo e falar, olha, o ajuste vai ser assim. E esse ajuste durar uma semana. Não, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela chega, ela transforma, ela limpa, ela cura, ela restaura e o diabo não tem mais chance no teu casamento. Porque você mantém a postura de crente.